Baby, hoje temos que sentar e conversar E superar este clima Eu já me apercebi Que me estás a evitar Olha, beba-se ainda Qual é a tua ideia? Me faz entender Se tu és pré Também posso ser Mas não é isso que eu quero para mim Qual é a tua ideia? Me faz entender Se tu és pré Também posso ser Esse orgulho te torna ruim Ruim Eu até posso arranjar outra obra Só que não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu até posso arranjar outra obra Só que não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu admito Mas estou arrependido Tudo o que eu quero é estar de bem contigo Yeah Eu só tenho que agradecer Mulher de verdade é a que sabe o que é Fiz lixo Mas tu não fizeste Eu levei a peito, baby E quando me desce Eu até posso arranjar outra obra Eu sei que não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu até posso arranjar outra obra Eu sei que não faz sentido Só que não faz sentido 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 Eu até posso arranjar outra obra Não faz sentido Eu sei que não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não vai sentir